Quando o nosso querido Musk vira e fala eu vou fazer o download do seu cérebro pondo um chip no seu cérebro, o que é um absurdo, nunca vai acontecer né? Desculpa Salvador nunca vai acontecer, é o meu amigo A gente pode fazer uma analogia de que algoritmo é a premissa da história, Miguel? Não, eu vou chegar, eu ia chegar o punchline é esse aqui O cérebro... A brain net A brain net, a brain net, tá acontecendo aqui agora É o sidekick É o Robin É o Robin Daqui pra frente Aquele telefonema que eu fiz pra você na Duke em 2009, que você me chamou de cientista mudou a minha vida E era antes do Whatsapp isso Mas enfim, o que eu ia dizer é o seguinte O último bastião da privacidade humana tá aqui É o último lugar Porque o que você digita, o que você fala a sua face, tudo o que você faz na internet já foi, pode esquecer os caras já sabem a cor da sua cueca já sabem que você usa a camisa São Paulo mas você queria ser palmeirense no âmago lá dentro, lá profundamente A cara dele de palmeirense A gente sabe, dá pra ver no olhar Mas a fronteira... Bonitinho, ele é bonitinho, olha lá Ele é um cara simpático Eu gostei dele Mas a última fronteira da privacidade humana tá aqui, no campo eletromagnético cerebral E os caras querem até isso de você E deixa eu te falar, Miguel Só que isso eles não vão conseguir Isso é o mais divertido Porque é impossível Abandonaram a história de chip na cabeça Hoje saiu a notícia Ontem saiu a notícia que o FDA proibiu negou o querido Musk de fazer os experimentos em seres humanos porque teve uma série de problemas Foi negado e ele não anunciou Você não falou que mataram um monte de macacos, não foi? É, saiu o noticiário Eles estão sendo processados pelo departamento americano que controla o uso de animais em pesquisa Estão sendo investigados nesse momento Agora, na Copa do Mundo ele fez lá um tweet e o tweet teve menos repercussão do que um tweet de um shake lá de um cara, sei lá, na Copa do Mundo O irmão do cara começou a telefonar pros programadores do Twitter desesperado pra mudar o algoritmo pra fazer o tweet do Elon Musk ficar na frente do... Ah, foi Isso é uma brincadeira que não vale nada não faz diferença nenhuma Mas é assim que o mundo tá sendo regido Entendeu? Eles fizeram uma mudança emergencial pra que o tweet dele que não teve uma grande repercussão subisse lá em cima e ficasse acima Assim, do dia pra noite Tá? Então isso é um exemplo do que pode acontecer Quando a gente fala do dia pra noite pode ser de minuto pra minuto Não, o dia pra noite não é o dia pra noite é uma metáfora É em segundos O cara vai lá muda uma linha do código o algoritmo muda A sua vida muda A minha Muda Né? Mas se o Elon Musk destruir o Twitter tomar todos esses errados eu tô feliz Você não gosta do Twitter? Não Ninguém no Twitter gosta de mim? Não, eu Veja bem Por que você não gosta do Twitter? Fala Porque ninguém gosta porque lá é só raiva Ninguém gosta de nada no Twitter O Twitter é aquele seu vizinho é o vizinho do Abel Lembra do vizinho do Abel? Lembra dessa entrevista? Lembro, lembro O Twitter é o seguinte O Facebook é a sua avó É O Instagram é o seu primo adolescente Aquele, né? Que você é mais novo Adoro, não fala mal do Instagram Não, eu adoro o Instagram Não tem importância O TikTok é o seu filho de 10, 12 anos E o Twitter é o espírito de porco do vizinho É o cara que reclama da sua televisão Será que vai ter cada vez mais assim, você vai escolher Então eu quero a rede espírito de porco Ah não, sem dúvida Não, tá ficando cada vez mais Não A tribalização não é só da Braynette É a rede também As ferramentas Por exemplo quando você divulgar o seu programa daqui a pouco você não vai ter que divulgar não vai poder só divulgar em X, Y, Z Você vai ter que fazer uma como se diz uma pesquisa para ver quais são as ferramentas que estão vindo Porque o Instagram Facebook Twitter LinkedIn tem um outro universo também tem uma linguagem Ah não LinkedIn é o seu tio que tem uma indústria É o seu tio Orcaholi Exato É o tio Orcaholi que não vê na Reina de Família não come pra ver então é o cara chato mesmo o cara meio sério assim E aí E aí Obrigado.